Se a vida não estrelaria, onde andaria, não sonhei de andar Fazem a bota de coltão, estiram o coração sonhando acordar Vai nos levar com um mundo de magia, onde as fãs não viam, vai entrar na dança Vem bebe o amor chegar, e vai mais ficar, e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar, e vai ficar I saw my soul for a chance Aqui era o meu e-mail, agora vou lançar um site, vou lançar um site Acessa meu site, o Gerinho, piroca de chlinguça de feijão queimado Tortão que nem envergado, 1395271 Cabeça de caramelo, tortão pra esquerda naquele pique, não muda nada E ponto com, e ponto BR Esse é o pique, hackearam meu e-mail, hackearam meu site Marcou mano, não parou nunca, agora nasceu um canal no Youtube, valeu, se inscreve lá Rogerinho, piroca de força, defeituosa, tortona pra esquerda Cabeça igual a tangerina, cheio de gomo Saco mochão pra caralho, enrugado Igual sacola de mercado, parceiro Valeu, naquele pique Hackearam meu e-mail, hackearam meu site Aí eu lancei um canal no Youtube, valeu, hackearam também Agora eu lancei um Twitter Me segue lá no Twitter Arroba, DJ Rogerinho, piroca de espigas de milho Queimada, grossona pra caralho, igual uma garrafa pet Valeu, cabeça, igual um coração bacão Cuidando teu cubo, tanto teu útero Tô filha da puta, robote, meio, um, dois, três, vamo que vamo Saco mochão pra caralho, igual um paraquedas Renato, ele tá com sede Eu tô com fome, eu preciso de comer, porra, vai tomar no cu Oi, meu Deus, eu trouxe meu rabo, tia Me adoro meu rabo, tia, foi Ai, vou te falando, nós vai entrar na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein Comer no meu rabo Então tá bom, então, só tô te avisando Me coisa mais linda, Timão, eu te mando de... Fala um ar pra você ver Ainda bem Até um outro dia Talvez você vai empurrar o chão e olhar lá pra trás Com os pés no chão E esse aí é o chinêsinho que eu comentei no começo do vídeo Que ele vai compensar a curvatura da coluna E na segunda repetição vai tentar colocar o pé na cabeça E aí Não, não é, não Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Me ajuda aqui, pô? Então já estás mesmo aí, caralho, já não é preciso te ajudar. Me ajuda aqui, pô. Peraí, ó. Me ajuda aqui, pô. Vai, vai lá. Eu vou cair. Eu vou cair. Não tem mais nada, pô. Eu vou cair. Quero apostar. Mesmo? Aposto 20 dólares que posso te beijar sem nem mesmo tocar seus lábios. Me beijar? Sem tocar. Como? Como você acha? Essa é a aposta. Tá legal. Me mostra os 20. Ei, chefe. Não abra o dinheiro. Deixa a conta aberta. Que loucura. Que loucura. Encantada. Meu pau tá morto. Minhas bolas estão de luto. Me empreste o teu buraco pra enterrar o meu defunto. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. O teu nome? E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também não lembro. Nunca nem vi não. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Música 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 Então a gente vai derrotar um exército desse tamanho. Música Música Só mais essa luta galera. Música 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 E aí, honraram todo o legado que deixamos em suas mãos. Estamos todos orgulhosos. Obrigado. É uma honra conhecê-los. Ah, a honra é toda nossa. Por que não vão na frente? Prontos? Isso é demais! Eu nunca achei que lutaríamos ao lado dos Rangers lendários! E aí, velho amigo? É bom estar de volta. Realmente podemos vencer essa guerra. Estamos acabando com todos! É isso aí, pessoal. Vamos acabar logo com isso. Se eu não sei, tá? Mas sempre estaremos com vocês. Obrigado. E aí, velho amigo? E aí, velho amigo? Tipos de carinha são Memes Uns são bons e outros não